Vem comigo aqui, após dois anos... Ó, já tá aqui. Eu ia fazer um mistériozinho. Ele é famoso, eu tô demais. Só que eu convidou antes, né? Aliás, o Tite é uma das pessoas mais famosas de Curitiba. É, eu mesmo. Uma de celebridades, cá está ele. Pois é, então o Tite tá aqui, porque é o seguinte, depois de dois anos, né Tite? Vai ser realizada a maior festa de fantasia do Brasil. Vai chegar, chega aí a 23ª edição, vai ser a 23ª. Foi na terceira, começou em 98, uma brincadeira que era a festa de aniversário, né? O aniversário 31 de maio, sempre fazia nessa época próxima. E aí virou uma coisa comercial, virou uma festa nacional e 23 anos de idade, meu filho grande, né? Foi data marcada em 2020, ingressos antecipados vendidos. E aí veio a pandemia, graças a Deus sobrevivemos e estamos aí para trazer alegria de novo para Curitiba. E agora é a primeira festa pós-pandemia. Primeira festa pós-pandemia. É o povo que gosta de se fantasiar. Olha as imagens, gente. É uma super produção. Pessoal que gosta de se fantasiar está ansioso, porque é muito boa essa festa. É a maior festa de Curitiba. É a maior festa de Curitiba. Do Brasil, sem dúvida nenhuma, famosíssima, né? E esse ano tem uma novidade no local, né? É, a gente escolheu a dedo. Em 2020 a gente escolheu a dedo. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu marcar uma data na Ópera de Arame. E aí veio a pandemia, daí quando reabriu a Ópera de Arame, vários eventos aconteceram ali, mas a nossa festa tinha um diferencial, né? Tem um glamour todo especial, tem um tema. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, se eu quisesse fantasiado de Judite, eu podia ir, não? Podia. Podia, podia, podia. Podia. Meu Deus, me mandou o hóspede. Ia fazer sucesso. Qual é a sua fantasia esse ano, Tito e Conte? Olha, eu vou dar um spoiler aqui, spoiler para os ouvintes. Olha, o que vocês imaginam que a Ópera de Arame pode parecer? O que ela parece assim? Uma gaiola? Não, alguma coisa lá de cima, tipo... Uma ave especial. Você vai deter, descobrir. Não, eu vou contar para você. Não vai. Eu só sei que é importante. Ah, gente, eu sei. Nesses anos, dois anos de pandemia, eu vou contar um segredo. Eu fui abduzido. Jura? Ah, daqui a pouco a gente vai falar sobre a festa, Bia. Você é a minha menina. Porque aqui não dá para fazer festa, eu sumi dois anos. Vocês ouviram falar de mim dois anos? Não, ouvimos. Então, fui abduzido. Estão voltando. Ou ele vai de Darth Vader ou vai de Thanos. Eu acho que a mundo está muito chato, está muito cheio de regras, de mimimi. Diz que tem regras lá, então... Tem regras, algumas regras, por exemplo, fantasias que não possam oferecer perigo. Por exemplo, coisas com metal, coisas pesadas, correntes, cordas. Mas um detalhe, a festa esse ano, por ser na Mópera de Arame, é um horário diferenciado. Começa às oito da noite e termina às quatro da manhã. Nós estamos tentando ir até às cinco, né? Não, mas das oito às quatro é um bom tempo, é um bom tempo. Porque antes começava às onze até às sete da manhã. Daí o pessoal clava que era muito tarde. Agora começa muito cedo, o pessoal está mais animado. Mas dá para se divertir bastante nesse período, né? Dá, são oito horas de festa. Eu, se eu for à festa, vou de Jason. De Jason. Boa, Jason. Você tem cara de homens pretos. Eu já fui. Eu já fui numa festa lá no Castelo do Batel. Olha lá, eu na festa do Tipe. Você vê como é que é a vida? Eu no Castelo do Batel só para mim. Você ia fazer festa. Olha lá, eu era mais nova, né? Nem parece que sou eu, né? Você não pode ir de homem invisível. Você vai dizer assim, eu fui, mas eu não vou ver você. Então, os detalhes da festa. Eu faço de cocôzinho. Você pode do quê? Cocôzinho. Pode. Aquele emoji de cocôzinho. Pode, pode. Mas isso é um forte. Mas isso é normal, os monjos de cocôzinho, ué. Mas tem um monte de cocôzinho que não vai estar vindo de fantasiado, ué. Já vamos saber que é você, né, Judite? Os fãs da Judite são os coconautas. 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 Mas eu tenho como você, eu também fui abdicocida. Você ia no Castelo do Batel, em 2008, era aquela história do Padre Voador, do Padre do Balão. Ah, do Balão. Tinha verdade. O que mais tinha dentro do Castelo era o Balão. Era o Padre do Balão. O Dó, tadinho do Padre, gente. Tadinho do Padre. Verdade, verdade. Então, alguns detalhes da festa. Os ingressos estão à venda ainda pelo Disque Ingressos. Tá. Temos ingressos disponíveis, até provavelmente não vai esgotar até sábado. Os camarotes já estão esgotados. Tem uma área open food que também já está praticamente esgotada. E tem mesas. Às vezes a gente abriu agora, como os camarotes esgotaram, a gente abriu uma área de mesas. Tudo pelo Disque Ingressos. Uma coisa importante para as meninas que gostam de salto alto, causar o piso da Operadora de Arame, tem muitos lugares vazados. Então, se for com salto muito fino, ou vai ter que ficar escolhendo, a passarela, ou vai cair dentro do ar. Melhora com o sapato mais confortável. Exatamente. Atrações. Quem vai dar atração lá, DJ, essas coisas? É 100% música eletrônica. Pizzas e porções. É uma festa que a gente espera que seja a melhor e são de todas as 23. A descer, a descer que será. Agora, só para encerrar. Quantas pessoas mais ou menos são esperadas? A expectativa, o local lá é para 2 mil pessoas. Nós estamos muito próximos da expectativa de superar esse número. Eu só queria saber se tem muito babado. Se rola muito babado na festa. Olha, rola muito babado. Alguma treta, assim, alguma coisa. Olha, tem de tudo um pouco. Tem as fantasias. Eu brinco assim. Fantasia babadeira. Tem gente que arranja a mulher dos sonhos, o amor dos sonhos lá. E tem gente que acaba casamento. Tem gente que acha um pesadelo, né? É o pessoal que vai fantasiado. Tem muita sensualidade. Tem performance. Tem artistas de circo. Tem... Nossa. Tem hoje, fora os DJs, tem mais 25 artistas que vão trabalhar na festa. Muito bom. É um grande evento. É super produção, gente. O pânico na TV, quando tinha, né? O pânico na banda, eles sempre participavam. Eles vieram sete anos seguidos. Imagina, muito legal, né? O vesgo. O vesgo. Bem louco. O Tucano Hulk. E eles tinham a cara na festa, né? É verdade. Então, a gente está aí convidando mais uma vez vocês. Agradeço a presença aqui. Queria ver vocês lá mais uma vez. Você é uma fantasiada mais uma vez? É, você é uma pessoa? 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 Se eu for de velha, eu não vou estar fantasiado, né? Você é tudo novinha, né? Velho sou eu, né? Mas você está ótimo, Tipe. 58? 58. Eu já falei que a edição de 25 anos, eu vou fazer 60, né? Imagina. Aí eu não sei se na hora de me aposentar, né? O que você sabe? Não! É 65 anos. Está ótimo, não tem que se aposentar, não. Não vai ser a hora ainda. Não, não está na hora. É que a gente, às vezes, desanima, daí a gente anima de novo. Desanima e anima. Eu estou com uma filha de 4 anos. Que graça. Que amor. Que amor. É, agora eu vou fazer a próxima edição, vai ser a festa da fantasia para menores. Você viu que beleza? Mas é a festa da bela. Legal. Tá bom, Tite, então, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Então, a festa acontece... Neste sábado, dia 2 de julho. Aproveitar que o dia vai estar maravilhoso. Vai estar calor. 26 graus, sol. Amém. Bota a fantasia, vai lá. Ingressos pelo Disque Ingressos. Disque Ingressos. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Aham! Uhul! O Tite é nosso! Aham! Uhul! A curva do Tite é nosso! Aham! Uhul! O Tite é nosso! Muito bom! Obrigada, Tite. Eu vou. Eu vou de banho. Judite vai de cobra. Eu vou de banho, eu vou de banho. Eu vou de banho para a festa. Se a intenção é... O bolo é se divertir, né, gente? Se a intenção é descasar, vai também. Vai também. Alguma coisa há de acontecer. Ah, tá. Olha, Yasmin Brunei...